E olha aí fiel corinthiana, o Corinthians já pensando na próxima temporada está de olho no mercado E a bola da vez fiel, é o atacante do Flamengo Bruno Henrique fiel Olha só a oportunidade que o Timão tem de contratar o jogador pensando em 2024 Fica comigo que eu vou te passar mais detalhes sobre esse interesse do Timão Do Bruno Henrique para a próxima temporada fiel Mas antes deixa o like para fortalecer o canal E se for novo por aqui, clica no botão lá embaixo e se inscreva Canal Alerta Corinthians, é tudo sobre o Timão É fiel, já estamos em final de temporada e o Corinthians precisa já se preparar para a próxima temporada E uma oportunidade que apareceu no mercado é o atacante Bruno Henrique de 32 anos Grande atacante do Flamengo fiel Ele já se sabe que ele dificilmente vai continuar no Flamengo para a próxima temporada Ele ainda não discutiu sua renovação e vários clubes do Brasil já estão de olho no jogador E o Corinthians depende muito das eleições que acontecem em setembro no Parque São Jorge Mas pode ser uma grande oportunidade no mercado fiel Uma vez que o jogador termina seu contrato em dezembro com a equipe do Flamengo E ele vai ficar livre no mercado fiel, torcida E aí torcedor do Corinthians, vocês acham que o Bruno Henrique seria uma boa putimão na próxima temporada? Já pensando numa grande reformulação? Vários atletas que estão no Corinthians vão encerrar o seu contrato no final da temporada E o Corinthians precisa reforçar o elenco para disputar títulos na próxima temporada fiel Deixa a opinião de vocês se vocês gostam do Bruno Henrique Se vocês acham que é uma boa o Bruno Henrique no timão na próxima temporada fiel Eu vou ficando por aqui, tamo junto, forte abraço E vai com o Corinthians!